Aqui sobre a América do Sul, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, menosprezou a inflação em seu país. Segundo o mandatário, o índice, que ficou em 95% em 2022, é coisa da cabeça dos cidadãos. A declaração foi dada durante a entrevista à TV Bandeirantes. Ao ser interpelado sobre como isso ocorre, Fernandes jogou a responsabilidade para o mercado. Por fim, o líder esquerdista disse que basta ver no jornal que o preço de algum produto vai subir, que tudo começa a subir também. Que tal, Kubayashi? Ele está falando que é fruto da especulação, mas ele está certo quando ele diz que é coisa da cabeça do cidadão. É claro que é da cabeça do cidadão, é da preocupação do cidadão, é da angústia do cidadão. E não é só da cabeça, não. É dos olhos, que só não vê quem não quer. É dos ouvidos, porque todo mundo só se fala nisso. E pior, é do estômago, é da fome dessas pessoas que estão vivendo a inflação tão terrível que está acontecendo na Argentina. Os dados oficiais mostraram que no ano de 2022 nós tivemos quase 100% de inflação registrados. A gente fala de números, talvez a gente não consiga visualizar o que isso significa na prática, mas quase 100% de inflação significa dizer que aquilo que custava um preço em janeiro de 2022, em dezembro custava o dobro. Ou seja, o cidadão, o pai de família que tinha dinheiro para comprar duas refeições por dia, agora só tem dinheiro para comprar uma refeição por dia. Está vendendo o almoço para comprar a janta. Realmente é coisa da cabeça do cidadão que tem tanta preocupação. Então, vamos lá.